Olá, saudações! Estamos aqui em Pontal, indo para Pontal do Ipiranga, no município de Linhares. Meu nome é Giovanni Embraga e compartilho nossos vídeos. Estamos aqui no Residencial Mata do Cacau, que há muitos anos ficou parado. Na época, as obras foram interditadas pela Justiça e me parece que o Residencial Mata do Cacau vai ser entregue. E é isso aí, vamos mostrar aí como é que está. Como que é? Vamos olhar a primeira placa aqui, vamos mostrar a primeira placa. Engraçado que ficou muito tempo parado. Residencial Mata do Cacau, valor total R$ 87,085,672,15. No bairro Aviso, Linhares, construção de 917 casas residenciales. Construção nessas casas já foram construídas há muito tempo. Agentes participantes, fundo de arrendamento residencial, outubro de 2022, início das obras. Olha, eu estive aqui há algum tempo atrás, não foi bem antes, não foi bem antes. Foi bem antes de 2022 e termo em julho de 2024. Denúncias, reclamações estão ali. Aqui tem a... A nome da cobra, a nome da cobra engenharia LTDA, licença municipal de regularização, número 55, barra 2023, valida até 22 de 2029. Processo, SEMAN, 007441, 2023. Aí tem os telefones e é isso. Bom. Vamos lá. Bom. Esse condomínio aqui ficou parado durante um bom tempo. Eu me lembro que eu vim aqui há algum tempo atrás e tinha muito mato e uma placa que dizia que esse condomínio não poderia ser entregue. E de acordo com o que nós vimos aí pela imprensa, na época dizia que toda essa região aqui ficava alagada. Agora, para a nossa surpresa, me parece que essas casas vão ser entregues. Eu espero que realmente a região não fique alagada, que essas obras possam ser entregues à população e que o povo possa se beneficiar dessas moradias. Essa região aqui é como se tivesse... É uma região que vai para Pontal do Ipiranga, já saindo da região de Linhares. Vamos mostrar para vocês como é que está. Na época que eu fiz o vídeo aqui, era muito mato e a gente não podia entrar e hoje ainda continua não entrar como se fosse algo secreto. E é uma construção pública, é um condomínio público que pertence ao povo e existe um bloqueio para as pessoas não poderem entrar, já que é uma construção pública, com dinheiro público e nós temos o direito de entrar. Mas enfim, existe uma proteção aí para as pessoas não entrarem, a construtora não permite que a gente entre, mas vamos mostrar aí um pouco das obras. Compartilhe e se inscreva! Como foi dito, são aproximadamente... 916 casas, 917 casas. 917 casas, 917 casas. Só que daqui Atrás dessa máquina aqui Você já vê O estrago que a chuva já fez Tem uma poça de água Muito grande parada aqui Olha lá Entre as casas Conversar com a Nilce Ferreira Que está aqui conosco Hoje está fazendo essa contribuição Anilce, você que é um jornalista Que conhece bem a história do Espírito Santo Fala um pouco sobre essa obra Uma obra pessimamente planejada Os engenheiros que planejarem Isso aqui Eles tem que ressarcir a população De Linhares e do Brasil O péssimo planejamento Que foi feito Porque aqui nós estamos próximos do Rio Doce Terreno alagado Como é que vai fazer uma obra aqui Tem que ressarcir Vê quem fez Você pode ver na placa ali Não aparece quem foi o engenheiro E cadê o CREA? Cadê o CREA? Que é para fiscalizar isso O CREA tinha que ter de dar a obra Desde o início Mas como é obra pública Envolve As licitações As empreiteiras E na época que foi construído Era a época de se financiar Campanhas públicas e tudo mais Teve alguém que canetou Faz assim mesmo Quer dizer Mesmo com aqui Mesmo com o planejamento Que foi feito O Rio Doce continua ali Quando chover E houver enchente forte Mesmo com Será que eles estão falando Entregar essas casas mesmo Melhor entregar do que deixar sem nada Entregar para dar uma satisfação Aos contribuídos Aos contribuídos Linhagas nem chove tanto assim Não, mas não chove Mas chove na cabeceira Do Rio Doce Quer dizer Os dejetos lá de Mariana A tragédia foi em Mariana Mas veio parar aqui Acho que é melhor fazer alguma coisa Porque não fazer nada É Eu não viria morar aqui Nem recomendo ninguém que venha É, enfim Vai continuar tendo problemas com a chuva Acho que as pessoas De repente podem construir em cima também, né? É, pode levantar depois É isso aí Vamos aí, gente Aí tá as casas São muitas casas Ok, minha gente Compartilhe, se inscreva Meu nome é Giovanni Braga Até mais, obrigado